São muito bebês, é um bocadinho mais complicado. Como é que surgiu o marco na tua vida? E já lá vão 10 anos. Já lá vão 10, 11 anos. Surgiu muito por acaso, num momento da minha vida que eu não estava, estava muito solitária e não estava mesmo para aí virada. Não estavas a gostar da tua solidão? Sim, sim, eu tenho... É uma solidão acompanhada, eu sei. Eu gosto. É estares contigo. Sim, 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 é muito bom. Chega a ser muito criativo. Exatamente. Sim. E foi numa saída à noite. Quem é que mandou saída? Não, ainda bem. Ainda bem que se isso. Por acaso foi um amigo meu, que é o Bruno Leite, que também estava muito nessa onda, digamos assim, da solidão. E então apoiávamos muito um ao outro. E ele encontrou alguém nessa noite? E saímos, não, ele por acaso não. Ele por acaso não. Ele continuou na sua vida. E pronto, e desde aí foi um... E o que é que o marco trouxe para a tua vida, independentemente das filhas? Eu acho que ele trouxe... Já trouxe-me muita vida, não é? Trouxe-me muita vida, trouxe-me muita alegria. Ele é muito espirituoso, muito brincalhão, muito divertido. E é muito bonito. Isso também tu. Então as vossas filhas devem ser lindíssimas. Claro, são lindas de morrer. Sem a mãe ou o pai? Ou apanharam o melhor dos dois? É uma grande mistura. É uma grande mistura. Não têm os olhos do pai. Mas eu penso, ai, estão lindas, olhos azuis, pronto. E a partir do momento em que começa a vossa relação de amor, fazia parte dos teus planos ser mãe? Não, logo, logo, logo no início. Sempre fez parte dos meus planos de vida ser mãe. Sempre fez. Mas eu queria ser mãe com... Eu não queria ser mãe aos 40, apesar de ter sido. Mas eu queria ser mãe com alguma maturidade. Sim, sempre pensei nisso. Eu costumava dizer que eu gosto imenso de dormir, portanto eu ainda não estou preparada para ser mãe. Porque eu acho que nós devemos fazer essa autoanálise, porque há muita coisa que nós temos que abdicar. Tu não querias ser mãe aos 18 como a tua mãe? Não, 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 não. De todo, de todo. Foi muito jovem. Acho que fui mãe na altura que... Na altura que teve que ser. Como é que foi encarar a primeira gravidez? Portanto, a da Maria Clara, não é? É sim, foi um bocadinho assustadora. Porquê? Porque eu, antes da Maria Clara, tinha engravidado e tive um aborto. Aliás, é uma coisa que acontece frequentemente. Sim, sim, muito frequentemente. Estavas preparada para essa outra? Não estava. Para já, eu engravidei por acaso. E depois foi assim uma grande alegria. Que giro, engravidei. Olha, ok, boa. Vamos lá. E de repente, foi assim um balde de água fria que não estava minimamente preparada. Para o Marco também? Também, também. Também foi muito difícil, porque nós passamos por tudo, não é? E a pessoa que está ao nosso lado passa por tudo na mesma, mas é um bocadinho invisível, não é? Sim, sim. Não há, não tem aquele apoio, não é? Ai, meu Deus. Mas eu acho que é importante falar sobre estas coisas, porque... Há muitas mulheres que passam por isso. Exatamente. Exatamente. E porque... E porque eu acho que... Que é uma coisa que acontece muito e como não se fala, as pessoas ficam... Uau, como é que isto não está a acontecer? E felizmente, hoje em dia, fala-se muito sobre isso. Sobre a infertilidade, sobre o aborto espontâneo. Foi o caso. Foi o caso. Fala-se muito sobre isso. E eu acho isso importante. E levaste muito tempo a engravidar da Maria Clara? Não levei muito tempo. Ficaste com medo? Fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo. E depois fiz outra coisa errada. Que... Por isso é que eu agora falo tudo. Falo tudo abertamente. Porquê? Porque à semelhança do meu divórcio, eu também me fechei. Eu não falei com ninguém sobre isto. Há pessoas que naquele momento pertenciam à minha vida e que continuam a pertencer que se calhar vão saber disso agora. Porquê? Ai! Eu estou aqui. Ai, moro. Olha quem apareceu, Maria Clara. E olha quem está ali, o marido bonito. Vamos lá ter com o Marco. E já me vais falar disso. No selain. Vamos lá. No. A CIDADE NO BRASIL